Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer Ele chora quando você chora Jesus chorou Junto a Jesus A minha estrada esplende Meu cálice extravasa de prazer E no jardim do coração recente A linda flor do amor que Ele vem trazer Se perto está Se tenho junto a mim Jesus Os meus anseios Todo satisfaz Se perto está Me inunda o coração de paz Num paraíso Estou-se perto Está Jesus Num paraíso Estou-se perto Está Jesus Junto a Jesus Junto a Jesus O fardo faz-se leve E meu dever Deleita-me e seduz As nuvens As nuvens As nuvens negras Seu amor dissipa Por entre as travas Ando como em meio a luz Se perto está Se tenho junto a mim Jesus Jesus Os meus anseios Todos satisfaz Se perto está Me inunda o coração De paz Num paraíso Estou-se perto Está Jesus Num paraíso Estou-se perto Está Jesus Estou-se perto Estou-se perto Ele chora Ele chora com você Quando você chora Ele sente sua dor Ele é o sumo sacerdote Que pode ser tocado Pelo sentido da sua enfermidade Jesus Chorou São João Capítulo 11 Verso 35 Chorar Quer dizer Verter Ou derramar Lágrimas Mas isto é mais profundo ainda Isto Exprime Tristeza Dor Congemidos Acompanhados Ou não de lágrimas Chorar quer dizer Lamentar Ter dor Por dentro E o choro É uma consequência De sentidos Feridos É uma consequência De sentimentos Feridos Jesus Teve o seu sentimento Ferido Quando Olhou a Jerusalém E como Deus Profeta Que era Pôde ver A rejeição Que ele sofreria E sabendo Melhor Do que aqueles Que o rejeitavam O que significava A sua rejeição Ele chorou Sobre Jerusalém Sobre Jerusalém Sendo assim Nós encontramos Que o maior homem Que já pisou a terra Chorou E todos os grandes homens Que pisaram na terra choraram Porque quem pode andar Nesse torrão Sem ter seus sentimentos Feridos Moisés Moisés gemeu Pelo povo Teve dor Pelo povo Elias Gemeu Por causa do povo Chorou Pelo povo Davi Gemeu Suspirou Profundo Chorou Por causa do povo Jeremias Chegou a ser chamado De o O profeta chorão Lamentando 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 O estado do povo O povo Está em busca De melhoras De melhores dias Parece que Quando vai solucionar O problema Aquilo vai tudo De água abaixo Mas não há homem Que possa ter programa Que satisfaça O povo A única maneira O único meio Pelo qual O povo Poderia Alcançar Paz E Tranquilidade De espírito O que não é outra coisa Se não paz Seria um acerto Com Deus São Pedro Deu essa receita Dizendo Arrependei-vos Pois e convertei-vos Para que sejam apagados Vossos pecados E venham assim os tempos Do refrigério Pela presença Do Senhor Jesus chorou Ele chorou Pela morte De um amigo A razão O tinha Morto Sem solução E nenhum amigo Nem suas próprias irmãs Podiam tê-lo mais Em casa Tinha que se afastar Dele Porquanto Já cheirava mal Mas Jesus Sendo Deus O único Que pode solucionar O problema De um mundo Em estado De putrefação Tendo a chave da morte A chave da vida Em suas mãos Demonstrou Que a sua amizade De ir além Do contato pessoal Do relacionamento Pessoal E que a sua amizade Não estava presa A benefícios A hostedagem Que receberam De Marta e de Maria Deixou que seu amigo Morresse Deixou que houvesse choro E todos E todos Na cidade Choravam Mas ele Para mostrar A sua parte Humana Também chorou Mas chorou Tendo O meio De Enxugar suas Próprias lágrimas E de todos E de todos Que choravam A perda De Lázaro A razão O tinha Como morto Mas o seu amigo Dizia Que ele apenas Dormia Não quero Pois irmãos Que sejais ignorantes A cerca dos que já dormem Como os demais Que não tem esperança Disse São Paulo Agora o importante É saber Que Jesus chorou E ele chora Quando você chora E tem que haver um motivo Para chorar Jesus chorou Sobre Jerusalém Motivado Pela rejeição Da sua visitação Pela rejeição Do seu dia Pelos líderes Religiosos Que comandavam O povo E incitavam Contra ele Ele chorou Porque conhecia O resultado Daquela rejeição Ó Jerusalém Quantas vezes Eu quis Te acolher Como a galinha Acolhe os pintainhos Debaixo De suas asas Mas tu não quiseste Jesus chorou Lamentou Sobre Jerusalém Ele era a mensagem Do dia Ele foi a mensagem Do dia Na era de Paulo Na era de Irineu Na era de Martim Na era de Columba Na era de Martim Lutero Na era de Wesley E nesta era de William Branagh Elias Se Deus chora Se Deus chora Nesta hora Não é simplesmente Pelo estado De calamidade Pública De uma região Do país Ou outra região Do país Pela mortandade Infantil De crianças Que vão direto aos céus Não Ele chora Pela rejeição Da mensagem Do dia Esse é o motivo Do gemido Do Espírito Santo O Espírito Santo Geme por nós Com gemidos Inexprimíveis Completando As nossas orações Porquanto não sabemos Nem mesmo O que pedir Em Romanos Capítulo 8 Verso 26 Você encontra isto Eu creio Meus ouvintes Que vale a pena Trazer a voz Nesse instante O diálogo De uma mulher Religiosa Com o profeta Desta era Ela era uma mulher Da ciência cristã E ela disse A ele Irmão Branagh Você fala muito Sobre Jesus O profeta Lhe respondeu Oh não Não Eu não falo a metade Eu gostaria De poder falar Outras línguas Para poder falar Mais de Jesus Ela disse Você faz dele Um Deus O profeta Lhe respondeu Ele era Deus Ele continua Sendo Deus Ele sempre Será Deus Ele é o mesmo Ontem e hoje Eternamente Se ele chorou Um dia Ele continua Ainda chorando Ela disse Ele foi um mortal Ele foi um homem O profeta lhe disse Ele era ambos Homem e Deus Ele era Emmanuel Deus conosco Ele era a manifestação Do Pai Ele manifestou Ele manifestou O nome do Pai Aos seus discípulos Ela disse Eu te provarei Que ele era simplesmente Um homem mortal Através de sua própria Bíblia Eu posso provar Que Jesus era um homem Apenas mortal O profeta disse Deixe-me ouvir Você fazer isso Ela disse Em São João Capítulo 11 Está escrito Que Jesus Foi a sepultura De Lázaro E ele chorou Então a mulher Parou ali Que Jesus chorou O profeta lhe respondeu É esta a escritura? Ela disse sim Ele disse Espero que isso Não soe como sacrilégio E as coisas de Deus Não devem ser tomadas Com brincadeiras Mas isso que você Acaba de dizer É muito mais fraco Do que a sopa Feita da sombra De um frango Que morreu de fome Eu disse Diz o profeta Ora você sabe Muito bem Que não poderia haver Uma coisa como aquela Deixe-me lhe dizer algo Aqui vai ele Com os ombros caídos Chorando Ele chora com você Quando você chora Ele sente sua dor Ele é um sumo sacerdote Que pode ser tocado Pelo sentido da sua enfermidade Ele conhece os seus motivos Ele sabe qual foi o motivo do choro Do gemido do sofrimento Do sofrimento de Moisés De Elias De Davi Das lamentações de Jeremias E ele sabia qual era o motivo do seu choro Ele não condenou o amigo Porque estava morto Ele chorou na verdade Porque o amigo estava morto Oh sim Os que não podem fazer nada Simplesmente fazem isto E dizem Coitado Mas Jesus chorou na verdade Mas a Bíblia continua Jesus ressuscitou a Lázaro Não apenas chorou pela sua morte Mas se alegrou Se regozijou pela sua ressurreição Por isso Deus tem alegria Tem gozo na morte dos santos Enquanto muitos choram Deus se alegra Os anjos fazem festa Ao chegar mais um filho de Deus Na sexta dimensão A festa A júbilo Por que? Jesus chorou como homem Na morte Mas se alegrou como Deus Na ressurreição A própria morte Não pôde retê-lo Nem detê-lo Na sepultura Ora Se aquele espírito Que vivificou a Cristo Dentre os mortos Habita em nós Qual é a causa do choro? Por que choras mulher? Por que choras homem? Há uma causa O sentido foi ferido Os sentimentos estão feridos E o profeta continua dizendo Quando nos separamos Nos dá dor interna Choro Mas ainda seremos unidos No coração E esperamos Encontrar-nos de novo Nossos problemas Então terminarão Ó Se o nosso Senhor Este momento viesse Para esses que estão livres do pecado Ó então te trará gozo Ou pena e profundo desespero A vinda de Jesus Cristo A mensagem do momento Deveria cobrir todos os sentimentos feridos E causar gozo e alegria Quando vier nosso Senhor em glória Lhe receberemos No ar Porém quando nos separarmos Nos dá dor interna Isto é natural Mas ainda seremos unidos no coração E esperando E esperando encontrar-nos de novo Bendita seja a tadura Que ata nosso coração Em amor cristão A comunhão de mentes semelhantes É como a do alto Em frente do trono de nosso Pai Derramamos nossa ardente oração São nossos temores São nossos temores Nossas esperanças Nossas metas Nossas consolações E nossos cuidados Quando nos separamos Nos dá dor interna Mas ainda seremos unidos em coração Esperando encontrar-nos de novo Se amamos uns aos outros Feliz Amai-vos uns aos outros Até que nos encontremos Até que nos encontremos Até que nos encontremos Até que nos encontremos aos pés de Jesus Até que nos encontremos Até que nos encontremos Deus esteja com vocês até que de novo nos encontremos no lugar onde não há dor, não há temor, não há angústia, não há aflição. Eu ouvi de um país onde é tudo feliz terra de gozo, puro e sem dor. Nele habita Jesus e de glória rei-los e não há da velhice ou temor. Lá não há dor, não há temor, nunca os jovens enverrecerão. Se não há dor, nem há temor, os rendidos a Deus louvarão. Neste forroso lar, onde iremos morar, será tudo delícia e louvor. Lá não há dor, não há temor. Ele chora quando você chora. Ele sente sua dor. Ele é o sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentido da sua enfermidade, do seu pecado, de suas fraquezas, de suas frustrações, de todas as suas necessidades. Porém, quando nos separamos, nos dá dor interna, mas ainda seremos unidos no coração e esperando encontrarmos de novo. Em frente ao trono de nosso Pai, derramamos nossa ardente oração. São nossos temores, nossas esperanças, nossas metas, nossas consolações e nossos cuidados. Tome dele sua mensagem, tome dele sua palavra, para que ele não chore a sua rejeição. Nossos problemas, nossos problemas, então, terminarão, ó, se o Senhor este momento viesse, para esses que estão livres de pecado, que o tem tomado como sumo sacerdote, que é tocado pelo sentido de nossas enfermidades, de nossos pecados, ó, então, te trará gozo sobre toda angústia e decepção. O pena e profundo desespero que está na sua alma, quando vier nosso Senhor em glória, lhe receberemos no ar. Ó, que esperança! Que fé! Que promessa! Que amor! Esses são os resultados das lágrimas daquele a quem você não rejeitou. A mensagem do dia é Jesus Cristo. Ele é a palavra e a palavra está junto de ti. Crê somente. Não duvides. Agora, diga, a ti olha a minha fé, tu, Cordeiro do Calvário, ó Divino Salvador, ouça-me agora enquanto rogo. Tira todos meus pecados. não deixes que nunca me desvie do teu lado. Deus te abençoe agora. Você crê. Você sentiu. Tocada. Tocado. Em seus sentimentos. Pelo sumo sacerdote de sua confissão. Seu espírito geme dentro de você, completando a sua oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020. 15.020. CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. O Mestre um dia sentou-se no alto monte ao olhar Jerusalém, qual se fosse ondas revoltas de um mar. Tanta miséria encoberta, tanto mal que ali brotou. E a louca cidade aberta, Jesus chorando apelou. Jerusalém, Jerusalém, como eu te fiz agasalhar, mas não quiseste ser feliz irás então chorar. Hoje no céu Ele atende e alonga os olhos também a terra e seu sofrimento com outra Jerusalém. Chão me oferece glória a qualquer um pecador, mas se Ele rejeita a vida, Jesus lhe diz com amor. Oh pecador, oh pecador, oh pecador, como eu te quis agasalhar, mas não quiseste ser feliz irás então chorar. e vai. oh pecador, oh pecador, e vai. Que muito agradará As forças renovar-se-ão Quais águias no vigor E nova sempre vos terão As bênçãos do Senhor Andai com Deus em santas mãos E puro coração Assim fazendo alcançareis A sua aprovação A grande norma a atingir Com esforço alcançareis Perfeito sede como é O eterno Pai do céu Andai com Deus Andai com fé Em santidade e amor Gozai da eterna e doce paz E ao nosso adentor Andai com Deus em direção Ao vosso eterno lar Buscando sempre a perfeição Até no céu entrar E ao nosso adentor E ao nosso adentor E ao nosso adentor